Olá, gurias e gurizes! Tudo bem? Então vamos lá novamente falar de cabelos. E eu tenho uma máscara, é uma queridíssima, pra mostrar pra vocês. Extremamente barata, porém extremamente eficaz. Sabe aquela máscara assim que a gente gosta de deixar no box do banheiro e usar ela em todas as lavagens, assim, tipo de boa? É essa máscara aqui. É essa bonitinha aqui de quiabo. Eu até postei a foto dela lá na fanpage já, alguns dias atrás, a tatuária tinha, essa aqui já tá usada, enfim, coitadinha. Ela tem um cheiro super suave e quase que nem fica no cabelo depois de aplicar. Então pra quem procura uma máscara, ela é bem consistente, amo máscara assim. Quem procura uma máscara que deixa os cabelos muito, muito cheirosos, essa aqui não é uma boa opção, porque ela deixa um cheiro super suave. Eu gosto. Por que que ela é tão boa assim? Porque o quiabo, ele tem propriedades extremamente hidratantes e emoliente. E as vitaminas A, vitamina E e B1, elas vão permitir que o cabelo permaneça forte com o uso contínuo e ajudar no crescimento do fio. Exatamente. Se engana quem pensa que pro cabelo crescer, a gente tem que aplicar produto somente na raiz. Nananina não. Se a gente tratar o cabelo como um todo, até mesmo o comprimento, a gente vai fazer com que o fio, com que a fibra capilar fique forte, então facilitando assim o crescimento, tá? A máscara de quiabo, ela é pra hidratação e crescimento dos cabelos. É uma máscara que, assim, ó, ela não vai fazer milagre na primeira, na segunda aplicação. Mas vai dar um brilho no cabelo extremamente demais. que não tem como a gente dizer que não tá brilhoso o cabelo. Ele fica um brilho, assim, é uma coisa, parece que tem diamante, sabe aquele brilho, assim, diamante? Não é aquele brilho espelhado. Nossa, tô com o cabelo. Não é aquele brilho espelhado. É tipo um brilho diamante, não sei. Fica muito bonito o cabelo, tá? E daí, então, com o uso contínuo, o cabelo vai ficando muito hidratado e vai ficando soltinho, vai ficando gostoso de pegar. Não tira o volume, como vocês estão vendo, tá? Aqui o cabelo não tá seco, com secador. Tá normal, secou natural o cabelo. Tá um pouco úmido ainda. Tá muito frio aqui, difícil de secar. E eu não quis passar secador pra... Cabelo. Eu não quis passar secador pra mostrar pra vocês como é que a máscara secou, né, assim, natural no cabelo mesmo. Pra não mexer no resultado. É isso que eu quero dizer, tá? A máscara de quiabo, pra mim, ela funciona como um coadjuvante no meu tratamento pra queda e também pra crescimento. Mas, se bem que eu já tô com cabelão, então, até tem que dar uma cortada legal nele, tá? Por que que eu falo isso? Porque vocês sabem, né, que eu uso o meu Kitty Horse. Nossa, virado! Pronto! Vocês sabem que eu uso o meu Kitty Horse. Gente, acontece. Vídeo no YouTube, é vídeo caseiro. É assim mesmo. Aí, a cadeira suja atrás aqui, ó. É assim mesmo. Tá, voltando. Então, eu uso o meu Kitty Horse e tô feliz da vida com ele. E também, eu deixo no box a minha máscara de quiabo, porque eu vou usando ela em todas as lavagens, sem problemas nenhum. O meu cabelo agradece. O brilho que o meu cabelo fica é uma coisa espetacular. Eu arrisco até em dizer que esse brilho que a máscara de quiabo me proporciona chega a ser mais forte do que a minha black hair de tanto tempo, queridíssima. Eu não sei se vocês conseguem ver aí na câmera o brilho do cabelo. Gente, eu tô me errando nas palavras hoje. Tá uma coisa muito louca aqui. Aí, eu não sei se vocês conseguem ver aí o brilho do cabelo, porque o visor da minha câmera tá um pouco escuro, a minha bateria tá indo embora, e eu não tô conseguindo ver exatamente o que vocês estão vendo aí. Então, eu peço desculpas, tá? Mas eu vou deixar umas fotos lá no blog e também lá na fanpage. Pronto, voltei. Sai, cabeleira. Mas, tem promoção por aí. Vocês sabem que eu vendo o Kitty Horst, adoro, amo. Eu só não como ele porque não é de comer. E eu também vendo a minha queridíssima máscara de quiabo maravilhosa, lindinha. Ela tem uma embalagem muito fofa. Simples, mas fofa. E daí, na compra de dois kits Horst, leva de graça a máscara de quiabo, tá? Eu não sei até quando vai essa promoção, mas aí, quando encerrar a promoção, eu venho aqui no vídeo e encerro aqui embaixo na... De novo errei. Vamos lá? Mas, quando encerrar a promoção, eu venho aqui no vídeo embaixo na descrição e também encerro, tá? Mas, por hora, era isso e tá valendo a promoção. Um beijo pra vocês. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.